E aí, pessoal, hoje eu trouxe pra vocês um filme que me encantou muito, que já tá há um tempinho ali na Netflix, e eu resolvi dar uma chance ali pra ele, achei o plot bem interessante, que é John e Ela, de 2017. Esse filme, ele é tão bonito por vários motivos, ele tem várias lições pra mostrar pra gente, o protagonista que faz ali um senhor já com Alzheimer, um pouco já avançado, mas que em alguns lapses ele tem uma volta ali na memória dele, bem pouquinho, mas tem, é o Donald Sutherland, então eu gosto muito desse ator, eu achei que ele foi perfeito pro papel, muito legal, e a mulher dele é a Ellen Mirren, que ela tá em vários filmes ultimamente, que ela também é muito, muito boa, ela realmente tá em vários filmes ali na Netflix, eu fui ver e vários. E esse filme fala disso, é um casal dos seus 80, 70 anos, que resolve sair pela estrada novamente para uma última viagem, porque a senhora tá ali meio mal, não vou dar spoilers, né, e o cara já tá mal também, então resolvem fazer a última viagem ali de trailer, que eles têm um trailer antigo, e nossa, é muita nostalgia, sabe, o filme, porque mostra ali eles nos anos 70 com os filhos, que é muito legal também, e aparece os atores mesmo, né, as fotos antigas, então é muito legal, e eles ficam mostrando essa situação do Alzheimer, que é muito triste, e aí o John, né, ele tem alguns lapsos que faz o espectador ele ficar, bah, nossa, sabe, tem ali um pouquinho do John ainda, então é muito legal, e ao mesmo tempo ele é muito culto, porque ele era um professor, e ele fica citando vários poemas o tempo todo, e ele fala do velho Omar também, e ela é muito devotada a ele, o tempo todo ela tá fazendo alguma coisa, e é muito bonito ver aquele amor ali depois de uma certa idade, né, apesar que acontece uma coisa no meio do filme que eu fiquei, bah, sabe, que chato isso, estragou um pouco, não estragou o filme, mas estragou o, né, o enredo ali, então ele é muito fã do Ernest Hemingway, e ele fica o tempo todo falando dele, e fica citando para as pessoas, bem aquele senhor, sabe, meio inconveniente, que fica incomodando as pessoas, e ele fica citando os poemas, ah, só tenho que dizer isso, assim, é um filme muito bonito, que vale muito a pena ser assistido, e tá lá na Netflix.